E aí galera, beleza? Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que iremos falar é sobre domínio, contradomínio e imagem. Videoaula de número 63. Bom, o que vimos na aula anterior foi em relação ao diagrama, ao conjunto de partida e ao conjunto de chegada. O que isso tem a ver com a ideia de domínio, contradomínio e imagem? Bom, uma função, nós sabíamos o seguinte, ela não sobra elemento aonde? No conjunto de partida. Para ser uma função, não pode sobrar elemento no conjunto de partida. E uma não pode gerar dois ou mais elementos. Ou seja, um elemento do conjunto de partida não pode gerar dois ou mais elementos. Essa informação a gente também conseguiu debater. Com isso, a gente vai conseguir deduzir o que é domínio, contradomínio e imagem. Vamos lá. Então, trabalhando aqui com a ideia do diagrama, tá? Então, nós temos aqui o conjunto A, que é o conjunto de partida, e o conjunto B, que é o conjunto de chegada. Então, existe uma relação entre os elementos do conjunto A e do conjunto B. Isso através de uma lei de formação. Alguma informação que eu vou te dar. Lembra disso que eu falei até na primeira aula que nós iniciamos função? Eu falei da ideia do pedreiro, que o pedreiro ia fazer entreligação do material com a construção da casa. Então, nesse caso, existe uma relação, tá? Que interliga os elementos daqui com o daqui. Só que cada elemento daqui vai gerando um A, um elemento do outro lado. Esse conjunto desses elementos gerados é o que nós chamamos de conjunto imagem. Por isso que imagem nós podemos falar que é um subconjunto contradomínio. Porque o contradomínio seria todos os elementos do conjunto B. Então, podemos dizer que domínio é o conjunto de partida, tá? E o contradomínio seria o conjunto de chegada, beleza? Isso através do diagrama. Trabalhando com a ideia do produto cartesiano de A por B, vamos lembrar qual é a ideia do produto cartesiano? São todos os pares ordenados XY em que o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento pertence a B. Podemos dizer assim, o produto cartesiano de A por B, que simboliza assim, é igual ao par ordenado XY, tal que X pertence a A e Y pertence a B. Bom, e o que isso tem a ver com a ideia do domínio, contradomínio e imagem? Então, relacionando isso aqui, dizemos que o X seria o domínio. Os elementos que são X seriam o domínio. E o Y seria a imagem, beleza? Também trabalhando com a ideia do produto cartesiano. Vamos lá. Exemplo 1. A é igual a 0, 2, 3 e 4. Seria o conjunto A, que tem os elementos 0, 2, 3 e 4. E B, os elementos de B são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele pergunta qual é o domínio, o contradomínio e a imagem da relação R. Então, se ele fala relação, pode ser uma função ou não. Beleza? Lembra o que nós falamos lá? Existe uma diferença entre função e relação. Relação não tem restrição. Função há uma restrição. Mas eu sei que toda função é uma relação. de R, onde o par ordenado XY pertence ao produto cartesiano de A com B. Tal que Y é múltiplo de X. Primeiro, a gente vai relacionar os elementos de A. Tá bom? Então, o diagrama aí, nós temos os elementos 0, 2, 3 e 4. Que são os elementos de X. São os elementos X, tá? Porque o X pertence a quem? Vai pertencer a A. Beleza? No produto cartesiano. Então, múltiplo de 0, somente o 0. O múltiplo de 2, 2, 4 e 6. Múltiplo de 3, 3 e 6. Múltiplo de 4, somente 4. Estou olhando para quem? Estou olhando para o conjunto B. Tá bom? Então, nesse caso, nós temos o conjunto A, que tem os elementos, tá? 0, 2, 3 e 4. E tem o conjunto B, que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Bom, vamos relacionar. O 0 não tem como relacionar com o 0. Tem 0 no conjunto B? Não. Então, primeiro, 2. O 2 pode se relacionar com o 2, porque 2 é múltiplo de 2. O 2 pode se relacionar com o 4, porque o 4 é múltiplo de 2. O 2 pode se relacionar com o 6, porque o 6 é múltiplo de 2. O 3 vai se relacionar com o 3, porque é múltiplo. E também com o 6. Beleza? E o 4 somente como o 4. Tranquilo? Bom, nesse caso, nós temos que o domínio dessa relação vai ser os elementos 2, 3 e 4 da relação. Não confunda a ideia de função. Eu falei anteriormente que o conjunto de partida seria o domínio na função. Como a gente está trabalhando com a ideia da relação, nós temos o seguinte. Os elementos que geraram em si imagem é que vão ser os elementos do domínio. Beleza? Então, 2, 3 e 4 seria o domínio. E a imagem? Os elementos 2, 3, 4 e 6. Tá bom? Tiveram uma relação. E o contradomínio seria todo o conjunto B. Seriam os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Agora, exemplo 2. Estabeleça o domínio em a imagem das seguintes relações. Primeiro, tem a relação que tem o par ordenado 1 e 1, 1 e 3, 2 e 4. Então, nesse caso, eu sei que o domínio seria os valores de x, tá? E a imagem seria os valores de y. Nesse caso, o domínio vai ser o elemento 1 e o 2 aqui. 1, 1 e o 2. Então, 1 e 2. 1 somente. E o 2 que aparece aqui. Tá bom? 1 e o 2. E a imagem seria o valor de y. Aqui, ó. 1, 3 e o 4. Seriam os valores de y, tá? O par ordenado. Agora, olha isso aqui. Quem seriam os valores de x? Que seria os elementos do domínio. Então, menos 2, menos 1, 3 e 2. Tá? Menos 2, menos 1, 3 e 2. Só organizando, vai ficar menos 2, menos 1, 3 e 2. Pode escrever assim. Se você quiser organizar mais, você pode colocar o 2 na frente do 3. Tá bom? Mas, também, são dois conjuntos iguais. A imagem, aqui, ó. 4, 1, menos 7 e 1. Então, ou seja, 4, 1, menos 7. O 1 não precisa aparecer, porque já apareceu, né? Então, esse 1 aqui, ó. Apareceu. Então, não precisa repetir de novo. Então, 4, 1 e menos 7. Eu posso colocar, trocar de posição, menos 7, 1 e 4. Tá bom? Que seriam os valores de y. Então, logo, seria a imagem. Beleza? Exemplo 3. Os diagramas representam funções de A em B. Determinem, em cada caso, o domínio contra o domínio e a imagem. Então, aqui, na letra A, nós temos o diagrama aqui, tá? Do conjunto A e do conjunto B. Sabemos que o domínio de uma função, isso eu falei, que o domínio da função é o conjunto de partida. Nesse caso, conjunto de partida. Sendo A, então, o domínio da função vai ser o conjunto. O conjunto A, que tem os elementos, menos 3, 0 e 1. Tá bom? E o conjunto de chegada é o contradomínio. Nesse caso, o conjunto B, que vai ter os elementos, menos 5, menos 4, 0, 1 e 2. E a imagem são os elementos gerados, menos 5, 0 e o 2. Beleza? Aqui, o raciocínio vai ser o mesmo. Quem vai ser o domínio da função? O conjunto de partida, que nesse caso é o A. Tem os elementos, menos 4, menos 2 e 1. E o contradomínio? O conjunto de chegada. Vai ter os elementos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Tranquilo? E o conjunto imagem, que nesse caso, vai ser os elementos gerados. Menos 3 e menos 1. Tranquilo, gente? Beleza? Bem, você ainda tem um pouquinho de domínio, contradomínio e mais? Te aguardo na próxima aula e um abraço.